Tenho problemas nos ombros há mais de 20 anos, rapaz, olha aí, já fui em alguns ortopedistas, mas nenhum diagnóstico preciso até agora, de o que ser, alguma recomendação, meus ombros deslocam com facilidade, isso foi retratado num filme, tinha um filme, até me esqueci, rapaz, no decorrer do podcast eu vou lembrar que tinha um policial que ele era representado pelo Mel Gibson e virava e mexia, ele deslocava o ombro para poder se sair de algumas situações, mas tem gente que realmente tem muita facilidade de deslocar, doutor, então o primeiro conselho que eu dou para a pessoa é ir no consultório do doutor Rodrigo, o Jales é meu amigo, inclusive depois, Jales, eu vou te mandar o contato do doutor Rodrigo para ele poder te atender, que eu acho que você está perdendo tempo, mas o que você acha que possa ser, doutor? Geralmente, nos casos de luxação recidivante de ombro que não está associado a trauma, a gente tem uma classificação que é tubes e hambre, então que são os casos traumáticos e os casos relacionados a frouxidão ligamentar, então geralmente paciente que consegue tirar o ombro do lugar, esse é um caso de frouxidão ligamentar, então provavelmente, se ele for lá no consultório, existem alguns testes que a gente faz para ver se esse paciente tem frouxidão ligamentar generalizada ou não, isso é importante porque se o paciente tem a frouxidão ligamentar generalizada, isso já contraindica a cirurgia, então eu até brinco, e por incrível que pareça, essa semana eu atendi três pacientes com frouxidão ligamentar generalizada que sentem o ombro sair do lugar, um conseguia tirar os outros, não, ele sente, dependendo do movimento, ele sente que o ombro vai e volta, aí eu até brinco, se você passar em algum médico que quiser te operar, eu falo, corre de lá, não deixe operar esse ombro, porque se você operar, pode ser que fique pior, geralmente nesses casos, o que trata? Reestabilização biomecânica, então seus ligamentos eles são mais frouxos, se o seu ligamento é frouxo, você tem que compensar com alguma outra coisa, então você vai ter que fortalecer seus músculos e seus tendões, para que eles consigam manter seu ombro estabilizado e seu ombro não sair do lugar. É um trabalho difícil, precisa ter um bom fisioterapeuta e dedicação do paciente, porque não adianta o paciente ir lá, fazer cinco sessões de fisioterapia, depois melhora um pouquinho, ele para, vai ficar que ele vai e volta, vai e volta, e aí, se esse ombro ficar saindo do lugar muitas vezes, aí sim pode acabar tendo um problema, e aí às vezes tem que operar por outros motivos. Então, nesses casos, geralmente depende muito do paciente ter aquela constância, fazer exercício, fazer atividade física, fortalecimento, ativação neuromuscular, exercício de propriocepção, para deixar esse ombro bem equilibrado. Dá para resolver, só que é difícil, não é tão fácil, mas requer dedicação. Mas assim, a gente está falando de um caso que eu não avaliei, que eu não vi, a gente não viu nem exame, nada. Então, o ideal é a gente avaliar esse paciente para poder dar o melhor diagnóstico e indicar o melhor tratamento.